Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo para o canal Roberta Tavares. Então gente, como vocês viram aí no título do vídeo, eu e a Aline viemos ajudar a baixar chá feijão aqui no Agreste. Aqui perto de Caetês, eu acho que é perto de Caetês. Nós estamos indo aqui buscar uns cajás. Tem um vídeo aí que eu mostrei, mas Maelle, Maelle em cima do pé de cajá. Aí nós viemos buscar uns cajazinhos aqui para comer com sal, é maravilha. Vou mostrando para vocês tudo que eu vou fazendo aqui. Está certo gente, vou mostrando aí para vocês. Vai logo se inscrevendo no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificações e vamos lá. Vamos lá gente. Tem esse daqui, mas está com coisa, tem um bocado no chão aqui. Aline, dê um oi, Aline, para o canal. Se for na casa da mulher, não vou gravar não. É na casa da mulher? Espera aí gente, que eu vou gravar lá no pé. Aí está a mão também. Não é de cajá. Aqui gente, olha que maravilha. Ai! Com tudo cajá. Olha. Poxa. Oxe, daqui tem muito. Olha. Meu Deus, com tudo cajá. Olha gente, que maravilha. Tudo verde, enchuva. Para tomar um banho. Gente, eu vou tirar aqui, mas ele mostro para vocês depois, está certo? Aqui gente, olha. Uma bolsa cheinha. E ainda tem a bacia ali, olha. Olha. A bacia é cheia de cajá. Bate ali. Daí vai lá. Daquele povo que estão roubando goiaba. Tu sou, que misericórdia. Olha. Olha o feijãozinho. Aí vocês estão roubando goiaba. Eu quero uma também. Olha. 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 Cadê? Tirou uma praia ou? Tirando, Zé. A ui. Eita, a menina tirou uma bem madurinha, olha. Coma. Essa é essa. Eu vou tentar gravar uma coisa, bora. Bora. Vamos lá, gente, voltar. Para. A minha cabelita, gente. Olha. Esses flores. Eu acho muito bonita não, mas... É o que tem... A linda com cara de devolte. Bora. Vamos, gente. Cadê a mãe? A casa desabrigada. Não, gente. Desabrigada. Aita. Vamos embora. Vamos mostrando o trajeto para vocês. Não, é de melhor que eu botar a música. Aí gente, o feijão de papito Olha ele lá, chachando feijão Olha esse daqui O feijão de papito Nós estamos chachando Não se chama pai de papito Chama, chamou ele Eu digo, ia-i o papito O pai, dê um alô pro canal Deu um alô pro canal Espera aí que nós já vamos Vamos embora Tchau, depois eu volto Ah gente, muito tempo depois Nós viemos chachar Porque tá muito ruim de chachar o feijão chovendo Viemos agora que parou mais um pouco Olha a linda ali Gente, vocês viraram de toca Aqui gente, a Marie Clay de chachando feijão Eita Minha parte, olha Olha aí gente Vamos embora chachar feijão Não tem como eu botar aqui Pra vocês verem o chachando Mas Fica Fica pra próxima Segura aqui Já pra gravar Pera aí gente Que ela vai gravar Vai falar aí doida Ai gente, o feijão Eu com um casaco novo na rosta É o único que eu tenho Chacha muito bem Eu arranquei os três pés Sem nada Já vai gravar Eu acho que eu fui para cá Porque eu não dei Cuidado Não tem como eu Que ela vai gravar Tchau, tchau, tchau A greenha Deixe Tchau 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 Gente, vai ver isso. Já tá aqui, tchau. Tchau, gente. Mais tarde eu volto e não, tá? Vai sair, né? Então, gente, vim finalizar meu vídeo por aqui. E já quero agradecer você que é inscrito. Não deixe de se inscrever no meu canal, vai ter bastante vídeo. A partir de amanhã eu vou começar a gravar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Ou então, todos assistindo, dependendo. É, vocês viram aí que nós fomos ali buscar cajá, né? Mostrei um pouquinho o chuchando feijão pra vocês. E vim terminar o vídeo aqui com vocês, porque aqui tá chovendo, nós já achou pouco feijão, porque tá bastante chovendo, chovendo muito. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Assim não dá pra ver muito. Mas tá chovendo bastante. Pois é, gente. Quero agradecer por vocês terem no meu canal. Muito obrigada. Não se esqueça de deixar seu like, comentar aqui no vídeo, compartilhar meu vídeo com colegas e amigos. E com a família. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!